Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como tocar Faixa Amarela, Zeca Pagodinha. Essa música tá no tom de Ré maior. Então, ela fica da seguinte forma. Ela fica em Ré, aí prepara. Preparação de Ré, A com 7. Aí vai pro quadrado. Segura um tempo inteiro em Mi menor e Lá com 7. A música toda fica desta forma. Então vamos lá. Eu quero presentear a minha linda donzela Não é prata nem é ouro, é uma coisa vestigela Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela E vou mandar pendurar na entrada da favela A música inteira fica nesta sequência. É isso aí. Eu quero presentear a minha linda donzela. Eu quero presentear a minha linda donzela.